Iniciando mais uma segunda-feira em Sankseye Awakening, nesse vídeo a gente vai falar aí sobre os assuntos em alta da segunda-feira Sobre a revelação do novo personagem, ou melhor dizendo, o novo signo, será de escorpião, quem que pode ser? Também teremos aí o Banner, que eu já vou falar, e alguns outros assuntos a mais Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nankseye Awakening, então bora dar uma conferida Inicialmente, vamos falar aí então para o Banner O Banner é o Albafica, é um personagem que expensa comentários, eu uso ele muito Inclusive, deixa eu até mostrar aqui as minhas formações Cadê aqui, formações? Deixa eu ver se ele tem muitas formações aqui Ah não, aqui eu estou com formação de teste para trazer uns conteúdos duvidosos aí para vocês Mas eu tenho dois Albaficas já prontos aí também, beleza? O Albafica expensa comentários, saiu até ontem um vídeo dele enfrentando a compra do Triângulo Como ele flopou também bastante o dano do Orfeu Então tem vários vídeos de Albafica aqui no canal, até uns 10 pelo menos Se quiser conteúdo do Albafica, só pesquisar aí, nem play mais Albafica, beleza? Então, aqui também atualizou o mercado da Arena de Honra Aparentemente nós teremos um SS por semana, né? Olha só, veio a Atena, mas aqui não veio nenhuma novidade Então já vou pegar aqui o do meu Poseidon Deixa eu ver se sobrar 6.400, um Death Tool, gostaria de Death Tool também, gostaria do Xun Divino Então depois eu compro do meu Death Tool que eu tenho que fazer as missões diárias Já consigo comprar também o Upskill dele e é isso Então, aparentemente, nós teremos um Upskill SS por semana Se for 5 semanas, igual era anteriormente, nós temos 5 SS na Pum Ou seja, poderemos ter ainda o Hats e teremos também o Hypnos e depois o Tanatos Vamos conferir, né? Nas próximas segundas-feiras aí, beleza? Falta 3 semanas pra gente ver todas as rotações Então, ó, delícia Outra novidade aqui também que nós tivemos Foi... Ah, o PVP Mili, né, galera? Eu fiz o PVP Mili no sábado Não tá disponível pra comprar hoje Porque deve estar na próxima segunda-feira Tá certo? Mas dá pra fazer tanto sábado quanto domingo Beleza? Eu postei meu vídeo do PVP Mili resgatando todas as missões diárias Pra ganhar cupons escas pra upar, né? As suas skins Então você fica ligado, no vídeo mesmo eu mostro Como eu completo todas as minhas missões Pra ganhar esses cuponzinhos aqui, beleza? Esses cupons aqui é muito importante Então tá Vamos só pros lembretos de segunda-feira Se você não tá dando tiro Igual essa semana eu não vou dar tiro Porque eu já peguei a Persephone Então não esqueça de compartilhar aqui Pra você ganhar 30 diamantes também Pegar os pacotes de segunda-feira Né, ó, temos aqui o de 10 diamantes Que vai dar bastante vigor aí também E não esqueça de dividir também Pra pegar mais um... Mais umas geminhas Aí eu pego isso tudo aqui, ó Isso tudo aqui eu pego porque eu tenho 24 mil, né? Então tem pra dar e vender, beleza? Então agora nós vamos falar sobre o easter egg de escorpião Mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like A sua inscrição e se possível compartilhar esse vídeo Beleza? Então bora lá Temos aqui o easter egg já traduzido Golpe absoluto já tá lá no servidor chinês Eu já dei uma visualizada lá E é verídito Então isso aqui é um capacete, né? Do cavaleiro de escorpião E aí, quem será? Temos três cavaleiros de escorpião Obviamente, um Só vai ficar na minha vontade Que a Sônia de escorpião É a personagem que eu mais gostaria Do signo de escorpião Mas a gente pode ver aqui Que não parece também com A... A parte do meio dela, né? Vai até lá atrás e tal Então é um pouquinho diferente demais A Sônia de escorpião Que é do PDZ Omega Que eu gostaria de uma cavaleira Amazona de ouro, né? No game Que tem aí no Omega A Paradoxo de gêmeos E a Sônia de escorpião Mas não é o caso Então vamos aqui Pro Ecarlet de escorpião Também tá diferente Como vocês podem ver Aqui O negócio Ele tem essa parte aqui Aqui, né, velho? Mas o Ecarlet Eu acho que eles Proparam um pouquinho Da exclusividade do Ecarlet Por quê? O que que acontece? O Ecarlet era pra ele ser O personagem que Seria a invisibilidade Se eu não me engano Ele é o único Que fica invisível E o Milo Divino Como a Jiggy já sabe Ele fica invisível também Então isso aí Foi muito paia Por parte da GT Mas é isso Se ele for lançado Provavelmente Ele será mais um personagem Que terá aí A habilidade De ficar invisível Porque É a vibe dele É ficar invisível, tá? Então é isso Não faz muito sentido Então coloca mais invisível E nós teríamos Quatro invisíveis O Kano O Milo Divino O Ecarlet E o Alon E teremos também Ocardia, galera Ocardia Que aparentemente Vamos ver aqui O elmo dele O elmo dele aqui Tá Diferente Aqui, ó Tá vendo? Que tem essa parte de cima E depois A cauda Sadi Não sei Da onde Eu queria ver Alguma imagem dele Que apresentasse Isso daqui Mas parece que Todos tem Essa parte aqui De trás Então Talvez Pode ter Alguma alteração Da armadura De algum Desses cavaleiros De ouro Por causa Dessa parte Aqui Ou então Eles esqueceram De desenhar Aqui Essa parte Que sai aqui Atrás Eles esqueceram De dar continuidade Aqui Então Se eu esquecer De dar continuidade Pode ser O Ecarlet Ou Qual o nome Desse cara aqui Ocardia Agora gostaria De saber De vocês Qual dos Três Cavaleiros De ouro De escorpião Vocês mais gostariam Eu sei Eu gostaria Da Sony Mas eu sei Que não vai ser Ela Mas aí Fica aí Entre o Cardia E o Ecarlet O Cardia Eu acho Que ele vai ter Uma fanbase Maior Por causa Que ele é The Lost Canvas Tem uma fanbase Maior Do que o Next Dimension Obviamente Embora ele No anime Pra quem viu anime Igual eu E só viu anime Igual eu Ele não brilha No anime Porque ele não luta No anime Mas No mangá Eu sei que ele Dá uma arrebentada Dá umas mitada Mas Vamos ver Se um dia Eu trago a série Eu gostaria De ver isso em live Lá do Sempre que saber A história Do Do The Lost Canvas E pra finalizar Galera Eu gostaria De deixar aqui Também A informação Que o meu canal De lives Eu coloquei o nome Dele de Nengames Que eu estou postando O The Wing Lá E Paralelamente Eu vou fazer lives Agora No canal Nen lives Que era o meu canal Dicas do Nen Que eu fazia Vídeo de Dicas Pra Youtube E tal Então Se inscreve lá No Nen lives Agora O novo Nen lives O Nen lives 2.0 Pra que a gente Faça live Hoje É tarde Vou fazer lives De duas Às quatro Jogando com a minha nova Persephone Cinco Três Três Quatro Então dá uma colada Lá Pra gente Dar uma brincada Beleza Então vou aguardar Vocês Aqui vou deixar No comentário fixado Esse canal aqui Que se pesquisar No Youtube Acho que nem acha ele Ele vai achar Meu antigo canal Que vai virar Nen games Então tem que Começar a postar vídeo A galera Começar a visualizar Ele com o novo nome Beleza Então dá aquela moralzinha No comentário fixado Nem lives lá Pra gente fazer a live De hoje À tarde Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero muito Que vocês tenham curtido O hype Do novo Cavaleiro de Escorpião E no meu vídeo De expectativa Dos próximos Doze personagens De dois mil e vinte e dois Vá lá Que nós teremos aí Um símbolo de Escorpião E eles vão representar Um desses dois Beleza Ó E o Escorpião Vai ser representado Por um desses dois Então é isso Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau